Vem Klaus, acolheu no pé direito, lança a bola com o Fabinho, o Fabinho passou pela marcação, chega por baixo o Fabinho, tocou o Frederilson, linha de fundo, invadiu o Nico Lopes, boca no gol, Sacha que venceu, gol do Inter! Gol do Internacional Sacha, 44 minutos e meio, a bola vem lá da linha de fundo, na boca do gol e Sacha que venceu para vencer o goleiro Rodolfo, estabelecer 1 a 0 para o Internacional do marcador, colocar o Inter no G4 dos 4 melhores da Série B, Sacha para fazer as pazes com o torcedor, Sacha 1 para o Internacional, 0 para o West e Bruno Ramazoli! Sacha faz as pazes com o gol, faz as pazes com a torcida e vai recolocando o Internacional no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, e mais uma vez uma jogada pela direita, na triangulação, Fabinho, Edenilson, Nico Lopes, o centroavante uruguaio apareceu na ponta direita, invadindo a área, fez o cruzamento para Sacha, dentro da pequena área, que apareceu como um bom centroavante, cabeceando forte para o fundo da rede, assistência de Nico Lopes, gol de Sacha, Inter na frente no estádio Beira Rio, 1 para o Inter, 0 para o West e Ribeiro! Quero destacar que o time brigou... Borges tira da marcação do Sacha, rouba a bola, antecipa o Wendel, partiu o Wendel na jogada de apoio pelo setor da ponta esquerda do Wendel, Sacha pediu, Nico Lopes se enfiou, protegeu o Wendel, tocou para o Sacha, cortou, limpou, invadiu, boa bola da Alessandro, perda canhota, linha de fundo, ponta esquerda, botou novamente na boca do gol o Wendel, subiu o Edilson, tenta ajeitar, corta de cabeça a Cordeiro, para fora da área, chega a Júnior, de cabeça, devolve, a bola vai sobrar, Nico Lopes, chapelou, vai marcar, defendeu o goleiro, botou para o Wendel, tocou para o cobertura, vai entrar, bateu no poste, voltou para Nico, chutou, não deu, o Wendel, a bomba, gol do Internacional! Sai Naca, chonhaca, o Internacional fez a bola bater em todo mundo, a bola bateu até no Roberto Cavallo, treinador do Oeste, mas foi para a rede, 24 do segundo tempo, 24 da etapa final, a força e pisa o Internacional, marca o segundo gol, 2 para o Internacional, 0 para o Oeste, foi difícil, uma barbaridade, mas está na rede, incontestável, 2 a 0, o Inter bateu o trindade. É, Marcão, não importa o jeito, o que importa é vencer neste momento para o Internacional, foi um aflu ali, um pinball, sei lá, tentativa de um lado, o outro, bombardeio do Inter, aí o Wendel sobrou para ele, na entrada da pequena área, deu um chute forte, aí não teve jeito para a defesa do Oeste, bola no fundo do gol, para a Inhaca sair, funcionando o Salgrosso dessa noite, hein? O Wendel amplia, Internacional 2, Oeste tem 0, Ribeiro! Não tenha dúvida que as matérias de televisão amanhã serão o Salgrosso, e o Wendel fazendo, né, esse gesto de sai zica, e é isso aí, foi o gol da insistência.